Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Rodrigues, sou psicólogo e coach Eu sei que a imagem não tá boa, que tá escura e tudo mais Mas o importante é a mensagem e a informação que eu tenho pra trazer pra vocês De repente, como eu sempre falo, eu tenho aquele insight, vem ideias na cabeça E eu monto um vídeo aí pra poder ajudar vocês dentro desse mercado que é tão complicado Então toda ajuda é bem-vinda, né? Hoje o vídeo é bem interessante Que chama-se Jogue Poker, né? O pessoal pode estar até meio assim estranhando Bom, o que acontece é o seguinte Quando eu comecei a criar esse projeto há 3 anos atrás Eu vi que já existia esse artigo, né? Do próprio Brett, que é o psicólogo americano que eu uso como referência E sempre falo dele Mas quando eu vi o artigo dele, ele só mesmo falava das semelhanças De um trader com um jogador profissional de poker Em relação a comportamentos e tudo mais Mas não tinha nada assim muito elaborado Que pudesse trazer alguma coisa assim na questão do que fazer Pra que isso ajudasse no dia a dia como trader Então eu vou aproveitar a oportunidade de falar disso Porque essa é uma ferramenta que vai te ajudar muito A desenvolver as suas habilidades como trader E até descobrir coisas sobre você que você não sabia Então a primeira coisa que eu já quero A primeira oportunidade, né? Daquilo que eu já falei antes Quais são as coisas que você pode fazer Pra melhorar o seu psicológico Pra se melhorar como trader Primeira coisa Tudo aquilo que te faça se autoconhecer Melhorar a sua autopercepção Melhorar o seu autoconhecimento Ou seja, qualquer atividade que te faça refletir mais Sobre você mesmo É importante e vai ajudar Porque é isso que vai fazer a diferença no dia a dia No mercado, tá? É a forma como você vai reagir a cada momento A respeitar as disciplinas de cada dia Então quanto mais consciência você tiver de si Melhor pra você conseguir lidar Com essa loucura, né? Que é todos os dias Segunda coisa Mais uma vez Pode achar ruim Pode dar a desculpa que quiser Simulador não serve pra nada Ah, mas tô Sempre a mesma desculpa Desculpa, né? É importante pra testar A estratégia nova que eu tenho operacional Assim Se for pra testar só na questão de Abrir uma boleta Fechar uma boleta Ok, mas testar no sentido de que você vai respeitar Respeitar o ponto de entrada e de saída Isso não existe Assim É uma ilusão Já falei isso mil vezes Você cria uma falsa ilusão Daquilo que Do que não vai acontecer No mercado real Porque quando você coloca o dinheiro de verdade É quando Entra todo o fator psicológico em jogo Então assim É inútil A minha opinião continua a mesma A plataforma demo é inútil Você não vai se desenvolver como trader Utilizando a plataforma demo Não faça isso Use isso que eu te falei Procure maneiras de melhorar O seu autoconhecimento E aprove agora essa nova maneira Que é a do poker Porque o que que acontece Eu pensando né Porque eu mesmo gosto muito de jogar Já faz Sei lá Uns 10 anos que eu jogo E aí eu comecei a observar que Hoje Atualmente Eu jogo muito diferente Daquilo Que eu fazia Há 10 anos atrás A impulsividade As escolhas Os comportamentos Ficar mais irritado Ou não Ou ter mais paciência Esperar o momento certo Então eu percebi Que dentro do poker Existe essa mesma questão De maturidade De se desenvolver Como pessoa E dentro mesmo Do jogo Para que você cresça E aprenda E evolua Então eu percebi Que existia uma forma Muito importante Uma forma assim Especial Dentro desse Desse mecanismo Do poker Que pode ajudar O trader A desenvolver As habilidades dele Diferente Da plataforma demo Que não vai te ajudar A desenvolver Habilidade nenhuma O poker Pode te ajudar Mas vai ser Muito específico Tá Se você não sabe Nada sobre poker Vai estudar Primeiro Vai entender Como funciona A regra O poker Que eu estou falando Aqui é o Texas Holden E não é o modo De torneio É o modo De cash game Então se você Não sabe nada Sobre poker E quiser Aprender Desenvolver E ver o que vai acontecer Vai estudar Porque eu não vou Ficar explicando Aqui no vídeo Que o intuito Não é esse Depois eu vou Colocar aqui Na descrição Essa técnica Só vai ser possível Se você jogar O cash game Do Texas Holden Ou Algumas outras Modalidades de poker Mas precisa ser Cash game Porque ele está Mais próximo Daquilo que acontece Dentro do mercado E aí o que O artigo do Brett Dizia em relação A isso É que Os comportamentos Que você tem Como um profissional Do mercado Da bolsa de valores É muito parecido Com os comportamentos Que são Necessários De um profissional Do poker O poker Ele é ainda Ela é bem mais fácil Vamos assim dizer Do que Ser um trader Porque no poker A relação De conhecimento E sorte É de 80% De conhecimento E 20% De sorte Então você tem Muito mais controles De todas as variáveis E quanto mais Você estuda O jogo Quanto mais Você entende Das probabilidades E de como Fazer a gestão Das posições Mais chance Você tem De chegar As posições Finais Então Ele tem Muita relação Com o mercado Por isso Porque tem Muita Assim como Tem muita gente Que fala Que a bolsa De valores É aposta Tem muita gente Que fala Que o jogo De poker É gambling Também É aposta Não tem Uma matemática Não tem nada disso Isso é ilusão Tá todo mundo Só apostando E assim como Há motivos Para que você Explique Que o poker Não é uma aposta Que existe Cálculos Existem formas De você Tomar decisões Conscientes Mas ainda assim Dependendo De uma porcentagem De sorte E sabendo Disso Muda a história Assim como Como o trader Você também Desenvolve Uma quantidade De estratégias E contas E probabilidades E O famoso Setup Que te faz Com que não seja 50-50% Que faz com que Aumente A chance De você acertar Mais do que errar De você ganhar Mais do que perder Se você não sabe Explicar Para as pessoas Que convivem Com você Por que o mercado Não é um lugar De apostas Você não devia Nem estar operando Porque Existe Todo um conceito Por trás De ser trader E de como estudar E se preparar Antes de operar Então assim como O poker Você precisa Estudar primeiro Antes de Poder mergulhar E aí Para os peixes Grandes E aí Voltando Para o poker Qual que é A grande Sacada No cash game Porque O que acontece Muitos traders Vêm falar Ah mas tem Técnicas e tal Para que se dê Mais valor Ao dinheiro Porque tem Muitos traders Que eles Eles simplesmente Perdem Vão perdendo Todos os dias Com uma Uma falta De respeito Com esse dinheiro Que eles ganharam Durante a vida inteira Né O último caso Foi um trader Que perdeu Em um dia O dinheiro Que ele guardou Por 10 anos Então assim É Você vai precisar Respeitar Esse dinheiro Que está lá Que é seu Que de alguma forma Você ganhou Com o suor Com o seu esforço E aí tem O uso técnico Você fala Coloca Se você tem A meta De ganhar 200 E perder 100 reais Coloca uma nota De 100 Do lado da sua mesa Para você lembrar Que é isso Que está em jogo Quem aposta Mais pesado 500 Mil reais Por semana Por dia Coloca uma conta De De energia De aluguel De Refeição De mercado Para você Sempre lembrar O que aquilo Significa E aquilo Te ajudar A ter mais Consciência A pensar melhor Antes de fazer As coisas Então Esse é O principal Objetivo Dessa técnica Que eu Viu Dessa técnica Dessa possibilidade Dessa Dessa forma Mais divertida E descontraída De você conseguir Se desenvolver Nas habilidades Que são parecidas Você vai ver Que vai ter Essa questão Onde você Começa a perder E você Fica nervoso E aí você Só perde Depois disso Não consegue Mais jogar Não consegue Mais raciocinar Principalmente Quando Você está Dentro de uma Posição Onde Tudo Demonstra Que você Vai ganhar Mas aquele 1% Que existia De você perder Acontece E aí você Pega Aquilo E passa O resto Do jogo Do fim Do seu dia Pensando Só naquilo E não consegue Mais Refletir No que fazer Então Assim Todos esses Comportamentos Eles vão Estar ligados E é O que você Pode fazer Você junta Uma galera Eu sei que tem Bastante fórum Bastante comunidade De traders Que se reúnem Saem para almoçar Principalmente Sexta-feira E tudo mais E já Pedir Para todo mundo Estudar Se alguém Souber Já explica Para a galera E como Que vai funcionar Assim Principalmente Se você É iniciante E até Se você Está aprendendo Começar Com uma Aposta baixa Todo mundo Coloca 100 reais Na mesa E aí Cada ficha Que você Tem Vai valer O valor Em dinheiro Mesmo Por isso Que é importante Que seja O cash game Então Cada um Colocou 100 reais Aí você Vai ter A ficha Que significa 1 real Você vai ter A ficha De 5 reais De 10 reais E 50 E aí Se a quantidade For maior Depende Do nível Que está Cada galera Vocês fazem Isso E você Vai perceber Que Você está Se incomodando Ali De colocar 20 reais Numa mesa Colocando 50 reais Você coloca 50 reais Ali No jogo Você começa A suar Você começa A ficar Nervoso Mas está Perdendo 200 reais Todo dia Na bolsa Sem Parece Que não Aconteceu Nada Então O poker Ele te dá Essa De forma Divertida E descontraída Ele te dá Essa possibilidade De De tocar Naquilo Que você Não consegue Dentro da bolsa De valores De você Está Convivendo Com aquela Quantidade De dinheiro Que Você ganha Você perde Você ganha Você perde E aí Quando você Senta no computador Depois Você começa A refletir E fala Nossa Estava preocupado Com uma aposta Ali no jogo Com os meninos De 20 reais E estou aqui Todo dia Jogando dinheiro Fola Dentro da bolsa Então assim Essa é uma das coisas Que mais vai te ajudar Dentro Dessa estratégia Que eu pensei Para vocês Então junta Essa galera Faz esse teste E aí você Vai começar A perceber Você vai começar A perceber Se você Respeita As suas disciplinas Porque cada Jogador de pôquer Tem a sua Em que momento Que ele entra Com quais cartas Ele joga Em quais posições Da mesa Ele joga Qual que é o momento Certo de Blefar Qual o momento Certo de Mesmo com Uma boa Porcentagem De ganho Ficar de fora Porque tem Outras pessoas Já dentro Que são pesadas Então tudo Tem tudo Tudo tem Uma ligação Muito grande Com a forma De se pensar Dentro da bolsa A questão é A bolsa Ainda continua Sendo muito Mais difícil Os bons Traders Eles tem Aí em torno De 60 65% De acerto Para 30 35 40% De erro Então você Vê que até Os bons A porcentagem Não é Tão Diferente Por isso Que a gestão Do risco Respeitar O stop É o que faz Toda a diferença Porque Senão vai ficar Muito difícil De essa conta Bater Então assim Qual que é Um ponto Outro ponto Muito importante Dentro da questão Do poker E eu acho Que esse é um Dos mais Valiosos Para muita gente Nova Que está na bolsa De valores É a questão Do vício O poker Também vicia Tanto quanto A bolsa De valores Porque mexe Com o mesmo Fator De você Estar colocando Dinheiro E de você Ter aquela Sensação De que Vai dobrar Vai triplicar De que ele Vai vir De esperar De torcer E aí Tudo isso Na hora Que vem O prêmio E você Realmente Ganha Começa A criar Aquele Estímulo E aquela Ligação Não tão Saudável Aquele Prazer Que você Fica esperando A todo Momento E aí Quando você Começa A não Ganhar A todo Momento Aquilo Começa A frustrar E aí Você Começa A questionar As suas Estratégias Você Começa A questionar A si Mesmo Se você Tem disciplina Se você Tem competência Ou Se você Está fazendo Isso Agora Só porque Está viciado E quer Ver Carta E quer Jogar E quer Ver Que você Vai ter O Straight Royal Flush Vai ter O melhor Jogo Possível No Poker Então Assim Tudo isso Vai ser Um sinal Para te Mostrar O seu Perfil Quem Você É E o Principal De tudo Fazer Você Refletir Sobre Si Mesmo Eu Lembro Que um Trader Falou Que uma Vez Ele Queimou Uma Nota De 100 E Aquilo Foi Chocante Para ele De Perceber Que Era Aquilo Que Ele Estava Fazendo Na Bolsa Assim Funciona Funciona Mas Eu Acho Uma Ideia Meio Idiota Queimar Dinheiro Não Faz Muito Sentido Não Precisa Ser Radical Dessa Forma Mas Ao Mesmo Tempo Aquilo Que Eu Oferecia De Só Deixar O Dinheiro Ali A Conta Ali Não Estava Dando Conta Precisava Ser Algo Mais Profundo Pôquer Foi Uma Forma Que Eu Achei Legal De Ao Mesmo Tempo Que É Divertida Vai Te Dar Uma Baita De Uma Oportunidade De Todos Os Dias Você Perceber A Sua Evolução Os Seus Comportamentos A Sua Forma De Reagir Com Cada Circunstância De Perceber Se Você Respeita As Metas Se Você Respeita Sua Disciplina Suas Entradas As Horas Que Você Não Vai Querer Entrar As Situações Em Que É Difícil De Escolher Se Vai Deixar Só Naquilo Ali Mesmo Vai Querer Só Aquele Lucro Mesmo Então Assim É Uma Ótima É Uma Ótima Opção Para Quem Tiver Oportunidade Junte Com Seus Amigos E Jogue Cash Game Tá Pôquer Aí Você Fala Assim Bom Não Tenho Amigos Que Jogue Não Tem Bares Ou Lugares Que Eles Costumam Chamar No Brasil Não Lembro Como Fala Não É Cassino Mas Costuma Ser Uma Casa De Jogos Mesmo Legal Onde É Possível Você Jogar Cash Game E Lá Mesmo Você Mesmo Não Conhecendo Ninguém Você É Uma Coisa Muito Individual Assim Como O Trader Você Vai Jogando E Percebendo A Sua Forma De Reagir A Cada Circunstância Ah Não Tem Amigo Não Tem Não Tem Essas Casas De Jogos Não Tem Nada Vou Pro Online No Poker Stars Ou Em Outros Eu Não Acho Legal Porque Essa Terapia Que Eu Pensei Do Poker É Para Que Você Esteja Vivenciando É Para Que Você Veja O Dinheiro Que Você Está Pondo E Tirando Para Você Criar Essa Relação Para Você Dar Mais Operando No Seu Comutador Se Você For No Online Você Vai Fazer A Mesma Coisa Que Na Bolsa Você Vai Ver Só O Seu Dinheirinho Na Conta Ele Entra E Sai Parece Que Não Aconteceu Nada Então Não Não Aconselho Eu Estou Fazendo Isso Para Que Você Melhore Tenha Algo Mais Uma Ferramenta Mais Uma Oportunidade De Se Desenvolver E Não Para Que Você Simplesmente Se Vicie E Ache Mais Uma Forma De Ficar Perdendo Dinheiro Então O Exercício Precisa Ser Real Precisa Ser Presencial Pô Monta Aí Uma Turma Tenta Se Esforça Se Não Der Então Não Faz Isso Não Faz Isso Procura Alguma Outra Estratégia Ou Vem Falar Comigo Por E-mail A A Gente Pensa Em Alguma Outra Coisa Para Saber Como Que Tanto Faz Se For Ou Não Foi Porque Vai Clicando E Vai Clicando E Quando Veja Já Tá Me Mandando E-mail Desesperado Então Assim Só Vai Funcionar Se For Real Tá Se Você Sentar Numa Mesa Ver Os Joguinhos As Fichas E Ter Essa Relação Bom Já Falei Demais Nossa Senhora 20 Minutos Mas É Que Eu Quis Explicar Todas Essas Variáveis E Tudo Aquilo Que Você Precisa Se Preocupar Se Você For Fazer Isso As Duas Grandes Coisas É Ver O Quanto Isso Vai Te Viciar Se Você Vê Que Isso Está Te Viciando É Bem Provável Que O Mesmo Vai Acontecer Na Bolsa Então O Ideal Seria Que Você Se Afastasse Da Bolsa E Do Poker E Esperasse Se Amadurecer Amadurecer Melhor Como Pessoa E Aí Quem Sabe Daqui Uns Anos Você Tem Uma Forma Mais Saudável De Se Relacionar Com Isso Depois E A Outra Coisa É Você Se Preocupar Em Desenvolver Os Comportamentos Que Vão Ser Úteis Dentro Da Só Tem Pontos Positivos Se Você Usar Isso De Uma Forma Positiva Se Você Usar De Uma Forma Negativa Vai Ser Só Mais Uma Coisa Que Vai Te Viciar Assim Como O Mercado Pode Te Viciar De Uma Forma Muito Fácil Muito Rápida Então Assim Como Eu Falo Para Todo Mundo Assista Todos Os Vídeos Tá Tudo De Graça Eu Falo Da Maioria Das Própio Brett Esse Psicólogo Que Já Trabalha Mais De 25 Anos Com Trader Nos Estados Unidos Então É Só Olhar Os Vídeos Tem Os Livros Que Eu Recomendo O Último Vídeo Que Eu Fiz Chamado Rápido Devagar Que É Um Livro Chamado Rápido Devagar Um Dos Melhores Livros Que Você Pode Ler Como Trader Para Psicologia Do Trader Então Assim Tudo É Válido Então Espero Que Vocês Tenham Entendido Como Que Precisa Funcionar O Poker Qualquer Dúvida Me Pergunta Só Espero Que Não Seja Em Relação Das Regras De Poker Porque Isso Aí Vocês Podem Encontrar Em Outros Canais Em Sites Muito Melhor Explicado Do Que Eu Mas Em Dúvida De Como Lidar Com Todas Essas Questões Eu Vou Estar Sempre Disponível Bastante Diversão E Interação Aí Pra Galera Que Tá Sempre Junta E Além De Tudo Te Ensinar Muito Como Profissional E Como Pessoa Beleza Um Abraço E Até Mais